Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger Agora já estou andando já no final do Ocean Palace Onde eu comecei a explorar, se eu não me engano, no episódio anterior Vocês realmente progrediram, talvez eu tenha um subestimado Opa Mas esse é o fim Minhas crianças irão pará-los Apareçam irmãs golem Hum, então Aquele golem que me deu uma dificuldade daquela vez Agora Vezes dois Essa, diferente da outra batalha É uma batalha que você tem que vencer Eu vou fazer o seguinte Primeiro usar fogo dois Depois usar cura em você E depois usar Mega poção na lucra Porque o que acontece Esses bichos mudam o golpe que eles usam em você Dependendo do que você usar para atacar eles Só que tipo, o golpe de fogo é bem merdinho Então eu um dia joguei o fireteal para pegar o fogo nos dois e eles só me contra atacaram e com um golpe meio merdinho Então fica mais tranquilo Por exemplo, o golpe físico faz com que o golpe físico faz com que eu... O que que acontece mesmo? Ah sim, tem a habilidade de diminuir o meu HP na metade E mais uma outra também Que joga umas bolas de fogo Essa é meio fortinha E pô, tirar a metade do HP Porque se você tiver para pegar o HP cheio, você está na meta, você perde muita vida E as vezes eles usam duas vezes seguidas Então deixa mais difícil ainda Tá Bom meu Megatron não pega nos dois Falta muito para esse bicho morrer Eu ia usar no crono Demone E agora o crono está necessitado Toma Morre nunca não E aí O primeiro morreu E o crono já está sem MP nenhum Vou usar bomba oposta Eu vou usar um super aterzinho Só para Só para dar um charme Eu não sei o que ele vai usar para contra atacar Mas é possível que seja forte Ai Tá Super ater Tá Ela aguentou Tomara que dê tempo para o crono conseguir usar item Nela Eita Já vou selecionar o vida aqui Para poder Sabia Eu vou usar a cura no crono que provavelmente vai ficar com menos HP Nela Eu vou usar a cura no crono que provavelmente vai ficar com menos HP Porque com o item Porque com o item ele deixa o seu HP em 50 Com o MP É Ele recupera mais que isso Aê Derrotada Aê Aê Aprendi o dominer no... Ai ai Um momento muito inoportuno As irmãs também Creio que não tenha mais escolha O que é isso? Sinto algo estranho Será que é a energia de Lavos? Isso não pode acontecer Todo meu trabalho será em vão se eu morrer antes de alcançar a imortalidade Ai faz sentido né? Parece que essa é a energia de sorte Adeus Ai eu queria ter um teletransporte desse em Muito bom É Como é que é? A área do mapa Então Eu também poderia ter Sei lá Nesse momento aqui Sei lá Recuperar meu HP Minha mana É Mas Eu... Não estou ansioso Eu não vou precisar muito Serei sincero Esse é o altar da máquina Mamona Agora é hora Se quer voltar Hum É Eu não posso voltar Foguete não dá É É isso aí Chegamos a tempo Não é uma pena Mas receio que Teremos que parar a máquina definitivamente Nádia Charla Estamos aqui pra... Não Nádia disse Charla Estamos aqui pra te ajudar Vamos Vocês são... É... Socorro Charla O que você está fazendo Charla? Controle a máquina Isso aí Não controla a máquina não Rápido Chrono Não há tempo A faca Aqui vamos nós Muni Pronto quando estiver Massa Aí Agora mostra todo o mistério A energia da máquina transformou a faca em uma espada? Foi assim que a massa unia foi criada nesse jogo? A máquina é magona? É tarde demais Ele está vindo Isso não basta A espada sozinha não pode parar É... É... Eu já ouvi esse som antes Estamos pela primeira vez de cara com o último boss desse jogo Que... Eu... Como eu não recuperei nada Foi só porque tipo... Como vemos galera Eu não estou na situação Mas só viu Mesmo que se estivesse com o AKP cheio Eu não... Não ia conseguir Então não estou no momento que eu conseguiria vencer ele Nesse ponto aqui do jogo Mais para frente estarei Que aqui é o momento que ele fica mais forte se não me engano Quanto tempo eu tenho esperado por isso? Oh meu Deus! O profeta era um magos? Faz algum tempo, Lavos Jurei naquele dia, há muito tempo Que te destruiria Não importando o preço É tempo de cumprir essa promessa Sente a minha colher, Lavos Você realmente pensa que possui poder? It's about try, it's about power Você é somente um falso profeta Não há nada mais que pastos para o ganho de Lavos Não será nada mais que pastos, tá? Mãe, por favor, para essa loucura Esse poder só pode terminar em ruína Atrás, Shala A onipotente força de vigor de Lavos Flui por todos nós Você a partir disso Não pode mudar o destino agora Opunha-se a mim e a destruirei Ai Venha, profeta das mentiras Sinta o poder de Lavos Ai Ah Minha magia Estação drenada Estação drenada Eu não serei levantado Eu suportei a escuridão sozinho Com o único objetivo de destruir Toma isso, Lavos Toma isso, Lavos Toma isso, Lavos O que? Nenhum efeito? É Ele é um cara difícil, né? Todo Seus poderes deploráveis Não são vários Para ele Para o dele, cara Darei-lhe 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 um presente A vida eterna Como parte de Lavos Muahahahaha É É Galera Perdemos, né? Agora vai estar todo mundo sendo sugado Pelo Lavos Eu Foge 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 Eu não posso fugir Vou ter que encarar ele, né? Você ainda não desistiu? O que espera fazer? Desafiaria Lavos sozinho? Conhece seu corpo quebrado? Muahahahaha Contemplem sua destruição E o poder de Lavos Essa cutscene É Magnífica A Me Minha infância inteira Me arrependo muito Quando vi isso Em peste 1 pela primeira vez Fiquei Muah Que pica Não, Crono É Última Coisa que eu conheço Bem O protagonista morre Tem Jesus Cristo Tem Goku Tem o que mais? Não lembro o que mais Crono É, mano Crono se foi Ele se foi Foi tão difícil É Galera Perdeu mesmo Eu estou falando Garela Direto Não sei o que está acontecendo Eu não possuo poder para derrotá-la Crono 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 Onde está Crono? Não Crono Não pude fazer nada É Ai, ficou mais pesado né Porque elas duas estão acompanhando ele desde o início O último poder do meu pingente irá enviá-los para um lugar seguro Sei que não serão capazes de perdoá-la, mas por favor, não odeie o nosso reino Sinto muito mesmo Sinto muito mesmo Rápido Para a superfície É, rapaziada Tudo culpa a tua Fica dando mole para a mãe nazista É É, rapaziada Lavos está voltando Voltando não, né É a segunda vez que eu vejo ele aparecendo Terceira não, cara Teve ela na pré-história Onde ele abre o buraco no tempo e sai nessa área aí Aí, antes disso, teve o vídeo de quando ele apareceu em 1999 Destruindo toda a terra E agora é a vez que ele Desaba as terras voadoras de Zé Flutuantes, né Sua areia melhor É, galera Tão na merda Uma onda marítima? Ou demais seria a onda, ou idiota? Uma onda que acorda, né? Uma onda que acorda, né? Hum Crono Crono Espere, Crono Crono É, galera Ah, vocês acordaram? Vocês estavam bastante espasmódicos enquanto dormiam Espasmódicos Nossa Senhora Crono, cadê Crono? Não encontramos mais ninguém Então não era um sonho Onde estamos? Essa é a Vila dos Terrestres? Esse foi o único pedaço de terra que restou depois que o palácio oceânico começou a despedaçar As outras foram submersas Não 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 nessa era também Melchior Onde está Melchior? Quando o desastre iniciou, um súbito buraco negro materializou-se diante do Lorde Janos Melchior tentou... Lorde Janos Melchior tentou salvar o pequeno príncipe, mas também foi puxado pelo fluxo de energia Um buraco negro? Um portal? Estial Estial Isso eu não posso dizer Ninguém mais a viu A Epoch, o que aconteceu com ela? Sua nave não é um veículo comum Ela apareceu aqui, sã e salva assim que vocês acordaram Até parece que veio encontrá-los Crono É Se Epoch está bem, meus instintos dizem que Crono também está Canada Ah sim, acredito que isso é seu Eu pingente, dei pra Crono pra aguardar por um tempo Encontrei isso caído, sob seus ombros senhorita, quase como se estivesse te protegendo Crono Descansa aqui o quanto acharem necessário Estarei na vila do povo, aqui perto Crono É, agora tem que colocar meu time Meu time agora Vai ser, hum eu dei mole, eu não tirei o equipamento do Crono Antes dele morrer Que merda Tá, vamos ver o que dá pra colocar aqui Olha, é uma Eterno Traje Eterno Deixar o bracelete da raiva com ela mesmo É um Pra chegar Que mais Essa é a seguinte Que mais Que mais Que mais Que mais Uma Vou deixar o Rubble com o anel da velocidade e botar o anel da... cadê o outro anel? O cinto veloz com o Glenn, o chapéu do tempo vou deixar com ele, colete de platina, eu estou com uma arma melhor do que a Massamune, ok, engarra detalhada, estou com um braço melhor também, platina, azul ou branco, eu vou proteger de dano de luz mesmo. Ok, savezinho pronto já, tranquilo, vamos olhar o que mais tem aqui, porque essa doideira... Vamos ver que outro... é, não tem nada disponível aqui, posso comprar algumas mega poções agora... Como é que faz ele sair? Como é que faz ele sair? Vamos ver... 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 Vamos ver.... Opa, se moveu... É, eu saí, voltei, saí, voltei, e em algum momento ele chegou e falou, ah, eu vou sair daqui mesmo. Ok, agora eu tenho essa aldeia do povo pra ir, né? É, são um dos meus micro lugares, tem o pessoal pra cá. Eu dei um mole, né, cara? Agora que eu percebi. Aqui, tinha uma mulher que ela tinha uma plantinha aqui que eu tinha que conversar com ela no, no, é, qual a situação mesmo? Ah, antes de tudo cair, e aí ela guardaria uma plantinha, e agora ela teria essa plantinha pra sair replantando tudo. Mas, ela não tá com a plantinha aqui agora, então imagina que não tenha acontecido. É, eu vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo eu vou tá trocando ideia com esse velho, mas sabe onde é que tá a minha nave? Afinal, eu quero meter o pé desse lugar ridículo, é só uma ilha, eu, hein, congelada, com tudo destruído e gente triste. Então, eu vou finalizar o episódio por aqui, até o próximo episódio, é nóis.